Ele é importante, porque ele premia os melhores. É, tem que ser, oi. Tem que tirar a fotinha entregada. Parabéns. Tem que tirar uma foto individual. Então vamos agora, o paredão do setor oeste, o Marcos José. Marcos, o Ceará, o New Alisson, tentou duas bolas, se foi lá no cantinho dos caelas, sonhou que fosse a noite, como foi esse campeonato, e seu goleiro menos vazado, inclusive. Verdade, boa noite para cada um aqui na Super Pizza, também o Arena Esporte Total, Leão TV. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, estar em família, todos conhecidos, e também agradecer a família Setor Oeste por a oportunidade, agradecer o Queque, o Rogério, que no momento mais difícil do campeonato, no qual eu passei, com alguns erros no início, eles me deram total apoio, falaram que confiaram em mim, e no final eu pude retribuir o apoio que cada um deles deu para mim. Hugo, o nosso parceiro lá da Elave, lavanderia, na rua Goaporé. Correio, o nosso parceiro lá da Elave, lavanderia, na rua Goorbé, lavanderia, na rua Gooberé. O meu, lá todo dia na programação, que não tem que ganhar também né. Está aí, portanto, camisa 10. Como foi esse campeonato aí para você? Um campeonato muito especial e parece que as coisas deram muito certo para você nesse campeonato. Feliz, né? É um ano muito difícil para a gente que estava voltando de uma pandemia. Uma pandemia, muitos de nós ficamos parados, né? Eu não imaginava que eu ia voltar e voltar bem. Graças a Deus, Deus foi iluminando, abençoando a gente. Eu já estava meio que desanimado de futebol e isso serviu de um impulso para a gente. Não, eu não só brinco mesmo, é amador mesmo. Vendo a turma e participando desse campeonato aí, é bacana, tranquilo. Mas troféu mesmo é só no Interclass, lá um tempinho atrás, né? Então, vamos aqui ao artilheiro da competição. 11 gols, Matheus. 5 gols só numa partida. E como que é 6 gols numa partida? Fez a cena. A gente até pesquisou como que é 6 gols, eles chamam de cena. Como que é essa relação ser goleiro de um lado e artilheiro do campeonato de outro? Primeiramente, boa noite a todos, né? É... Como se diz, é... Não é a minha, não... Tipo assim, aqui no campeonato Goiatuba, principalmente no campeonato de bairro, eles me convidam para estar jogando na linha, mas... Graças a Deus, mais uma vez, consegui ser artilheiro do campeonato. É... Então, é isso aí. E como, de fato, toda grande equipe precisa de um grande técnico, eu vou chamar aqui o cara que vai comandar esses 11 atletas, esses 11 atletas, vou chamar aqui o Kekio da equipe do Setor Oeste, foi eleita aí o técnico do campeonato de bairros. Eu não vou mais sair. Eu sou o povo perfeito pra ir. De cara vai fazer você tomar. Embaixo do meu shopping eu não vou mais sair. Eu não vou mais sair. Eu sou o povo perfeito pra ir. Eu sou o povo perfeito pra ir. É... 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 Zé Rodolfo da equipe do Primavera. 1 1 2 weg Alô!